Salve, salve galera, RyzenGaming na área com mais um vídeo aí pra vocês, bora lá, a gente vai estar gravando aqui com a Scania P310 aí na carroceria e no boiadeiro, né, P310 B2 que o Souza acabou de liberar no canal dele lá, juntamente galera com o download da Scania vai estar na descrição do vídeo aí o link de umas buzinas, né, umas buzinas assim pra quebrar um gai, tá ligado? Escuta aí galera É, tipo, né mano, não é aquela buzina, né, mas pra quem curte um Baby Shark aí, né, não Mario Agnes, tô que gosta Então galera, é o seguinte, essa aí é a Scania P310, ela tá com o ronco até da hora, se você não curtir o pente na turbina é só não ativar o som que vem junto com ela Ela já tem um ronco próprio na base dela ali também, mas sente aí Vamos dar um cheiro aqui nessa oficina aqui, vamos lá Não tem nada, a gente tá no mato a receita Essas rodas que tá no truque aí galera, não tem link de download dessas rodas aí, elas vêm nos ônibus que o Altec vende, né, então não tem link dessas rodas aí não Mas, você sabe que a gente sempre deixa aí na descrição dos vídeos nossos aí, das lives que a gente faz alguns packs de roda bem top aí Vai tá na descrição do vídeo pra vocês, tá ok Então aqui ó, a gente vai aqui configurar, né, pra gente ver, cabine tem duas opções, né, essa opção aqui é pro boiadeiro Tem o boiadeirozão aí, foda bagarai aí, né, pra quem curte de levar os pés rachados, né, doida, no puxo do pé rachado Aí ali você pode estar colocando os lameiros, né, no caso do boiadeiro são os lameiros curtos, tá E também aqui tem como você colocar os longos, né, aí você tira os lameiros curtos, né, mano Tira o curto ali pra não zoar lá o procedimento Aqui você tem o opcional dos tanques aí Tem três opções Aqui são as ponteiras, né, pode estar escolhendo aí O modzinho tá bem da hora aí, galera Parece que foi até pedido lá, né, a atualização desse caminhão Aqui você vai ter a opção de colocar a grade na cor ou preto Fica a critério de vocês aí O interiorzão dela tá esse aqui, não tem opcionais do interior, tá, galera É só o basicão mesmo aí O máximo dá pra você colocar, se tu tiver DLC aí de interiores, dá pra você colocar alguma coisa aqui no volante E se você for no push da carroceria, né, aí você tem que trocar a cabine ali, né Você vai colocar a cabine normal, desculpa E aqui você tem alguns opcionais de carga pra você tá escolhendo aí, pra colocar Lembrando, né, que esse tipo de caminhão, pra você jogar com ele, se você quiser simular uma rota de viagem Ou você marca uma rota ali no seu GPS e vai seguindo ele Ou você usa o mod de carga invisível Na descrição do vídeo eu vou deixar o link do pack de cargas do Solt Gamer, tá Que tá funcionando aí de boa, na 1.38 que eu já testei Tá Então É um videozão bem rápido mesmo aí, pra tá mostrando o mod aí O caminhãozinho tá top Aqui tem o opcional do foguinho aí Se você não quiser usar, não gasta também E é isso aí, mano Tá bem da hora aí o caminhão aí, ó Esse foguinho acende quando você liga o farol do caminhão ali Quando você ligar as luzes E é isso O interiorzão aí GPS ali, ó Vou botar com ela aqui um pouquinho pra vocês verem como é que dá O modzão tá top Tá funcionando de boa aí, né Mas vocês regulam o interior na minha câmera aí do jeito correto Regulei ele antes do gravar Começa a gravar o gameplay Tá todo bem aí Provavelmente a gente vai rodar com ela hoje aí no push do Super Rachada E mais tarde em live Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido mais esse video Videozão rápido mesmo Eu tô apresentando esse mod aí Tá bem top Scania P310 aí E se você quiser aquela buzina delícia É isso aí, galera Raiz e Gamer, valeu Fiquem todos com Deus E eu fui Valeu Falou E aí E aí